Bom, um tratamento humanizado é tudo o que os pacientes em tratamento contra o câncer esperam, e merecem, claro, né? Na qual os pacientes têm a oportunidade de ter, além do tratamento clínico, várias opções de serviços para uma boa recuperação. A fisioterapia, por exemplo, é uma aliada nesse tratamento. Vamos acompanhar aqui a reportagem. Movimentos calmos e pontuais. A repetição dos exercícios e a concentração fazem toda a diferença no tratamento. O Amaury é da cidade de Passatempo e vem a Acom em Divinópolis três vezes por semana. Ele teve um câncer na laringe, foi operado em dezembro do ano passado e, em seguida, começou com a fisioterapia. Voltei meu ombro ao normal, o paladar, o olfato, tudo voltou ao normal. Aqui, o Amaury sempre é acompanhado por uma profissional que analisa quais são os melhores exercícios para o tratamento dele. No geral, todos os pacientes oncológicos em alguma fase do tratamento vão precisar de fisioterapia, né? Um exemplo, quando é mulher, câncer de mama, precisa, principalmente, mobilidade de ombro, os homens que têm câncer cabeça-pescoço, mobilidade cervical e, no geral, fortalecimento global, fisioterapia respiratória. Já a história entre a Geni e a Acom começou em 2015, quando ela descobriu um câncer de mama. Tratou, se recuperou, mas oito anos depois, a doença voltou. Em abril deste ano, ela teve que passar por uma cirurgia para a retirada de uma das mamas. Por causa desse procedimento, a aposentada perdeu parte dos movimentos do braço. Foi então que, em maio, ela começou com a fisioterapia. Se eu tivesse com esse braço em casa, ele estaria duro, né? Ia estar imobilizado, praticamente. Porque eu não conseguia nem fazer mais que isso. Eu não conseguia tirar uma blusa de manga comprida, sabe? Agora, faço de tudo com ele. Ainda de acordo com a fisioterapeuta, os exercícios podem ser iniciados, mesmo antes do processo cirúrgico. O indicado é que esse paciente chegue até a gente antes do tratamento, antes de uma cirurgia, por exemplo. Antes de iniciar uma radioterapia, uma quimioterapia, para a gente preparar esse corpo e ele não sentir tantos efeitos do tratamento. Todos os tratamentos aqui na Acom são gratuitos e qualquer paciente oncológico pode participar. Basta ter um caminhamento específico do médico. Além da fisioterapia, a associação oferece diversos outros serviços para a recuperação do paciente. Nós temos o trabalho com a equipe de psicologia, que oferece atendimento ao paciente em tratamento e também aos familiares e cuidadores, que é muito importante. Nós temos a odontologia, que trabalha com reabilitação e tratamento dos pacientes que têm intercorrências da cirurgia de cabeça e pescoço ou dos quimioterápicos que podem causar algum tipo de lesão. Nós temos aqui também a dermatologia, que realiza avaliação de cirurgia de pele, câncer de pele, o cirurgião de pele também. Nós temos o aparelho de mamografia da Acom, que os exames são todos realizados aqui. A gente oferta exames que o SUS não oferta para o paciente em tratamento no hospital do câncer. E se lembra da Geni? Hoje ela ganhou alta da fisioterapia e comemorou. Eu estou boa. Meu braço agora... Ele não ia nem assim. Nem assim ele não ia. Então a senhora viu aqui uma possibilidade de melhora mesmo? Melhora mesmo. Eu recomendo para todo mundo. Quando eu vejo que está lá, capengando, custando andar, eu falo, faz fisioterapia. Bom, é isso aí. Está vendo quando a gente fala a respeito da Cônia ou quando ela faz um trabalho importante aqui na região? Está aí o exemplo. E aí